Olá, meu nome é Isadora, eu já vou falar sobre o dia 29 de julho de 2021, que também é chamado do dia da sobrecarga da terra. Há muito tempo a gente já vem ouvindo falar sobre o uso indiscriminado de recursos naturais e as consequências que isso traz a curto e longo prazo. E essas consequências aparentam estar mais evidentes a cada dia. E nós podemos perceber isso pela própria cobertura da mídia que isso tem tido, e a ação de organizações não governamentais, na tentativa de conscientizar a população do mundo, para tentar frear os fenômenos naturais que são as consequências dessa exploração, dessa ação antrópica. E tanto é que foi criado esse cálculo para definir a cada ano a data da sobrecarga dos recursos naturais da terra. Esse conceito do dia da sobrecarga da terra foi idealizado por Andrew Sims, ele é da New Economics Foundation, do Reino Unido, e ele já vem trazendo esse alerta há algum tempo. Se não me engano, há cerca de 12 anos ele vem batendo nessa tecla. E muitas pessoas nem fazem ideia que poderia existir essa sobrecarga, ou ainda estão numa fase bem inicial dessa conscientização. Essa data marca a cada ano o dia em que a demanda da humanidade por recursos naturais e serviços excede o limite de capacidade da regeneração do planeta. Essa sobrecarga pode derivar de uso irresponsável de combustíveis fósseis para geração de energia, quantidade de carros nas cidades, aeronaves em uso, número de animais em fazendas, e todo o lixo gerado diariamente por toda a população do mundo. Hoje esse cálculo é realizado pela... Acho que é a Global Footprint Network, que também é uma ONG internacional, e ela faz essa pesquisa para passar esses dados para os governantes, para que eles possam realizar operações econômicas dentro do limite desses recursos do planeta. E a primeira vez que o nosso planeta começou a entrar em sobrecarga foi por volta de 1970, logo no início da década. E o que tem se notado a cada ano é que o dia da sobrecarga parece estar sempre se adiantando, se comparado aos anos anteriores. Então, de acordo com esses cálculos, em 2019, nós precisaríamos de 1,75 planeta para sustentar o nosso padrão de consumo a nível mundial. E o curioso foi que, ano passado, com as restrições decorrentes da pandemia da Covid-19, esse número caiu um pouco para 1,6, porém, já em 2021, esse número já voltou a subir, já passou para 1,7 novamente. E um dado bem mais alarmante é que, segundo a WWF, inclusive, é que a data da sobrecarga no Brasil ocorreu dois dias antes do índice mundial, que foi em 27 de julho de 2021, né? Enquanto a mundial foi no dia 29 de julho. E em 2020, essa data tinha sido adiada para 22 de agosto. Então, nós já adiantamos novamente a data. Então, não se pode falar em só uma consequência para esse processo, porque, infelizmente, nós temos várias, nós conseguimos notar a cada dia, né? No micro ou no macro, todas as alterações que isso traz. E temos aí, por exemplo, degradação de biomas, né? Que coloca em risco toda a biodiversidade nascente de água potável, escassez de alimentos, e o acúmulo de gases como o dióxido de carbono e outros na atmosfera terrestre, que também contribui muito para mudanças climáticas. Para se ter, assim, uma noção dessa sobrecarga, se a gente levar em conta a biocapacidade, desculpa, a biocapacidade do planeta, que é usada para produzir alimentos, se a gente conseguisse evitar perdas e desperdícios de comida, e também dessemos uma preferência a alimentos de origem vegetal, com uma fonte agroecológica certificada, seria possível adiar em apenas 32 dias, o dia da sobrecarga, no ano corrente. Então, de qualquer maneira, sempre vai ser bem antes do ano acabar, que a gente vai exceder esse limite. Então, nós temos aqui uma dívida ecológica, que nós já estamos pagando com juros, e vamos continuar pagando a longo prazo. As soluções que nós temos hoje só vão surtir efeito a longo prazo. Por exemplo, se as economias aderirem à política de carbono neutro, sustentabilidade, reflorestamento, diminuição do desmatamento, preservação, padrão de consumo consciente, reduzir o consumo de bens supérfluos, essa conscientização, mundialmente falando, tem sido muito divulgada, nas mídias sociais principalmente. Temos até expoentes bem jovens, como a sueca Greta Thunberg, e todas essas divulgações falam para nós o que nós podemos fazer para amenizar essa crise, para amenizar as consequências que nós já estamos vendo hoje. São oriundas também do nosso padrão de consumo, por mais que nós sejamos conscientes, nós ainda consumimos, nós precisamos consumir. Então, tem inclusive uma hashtag, foi, eu não me lembro agora se foi a New Economics Foundation, ou se foi a Global Footprint que criou, mas elas fizeram uma hashtag, chama Move the Date, que é para conscientizar as pessoas a fazer o seu melhor ali, ecologicamente falando, para mover a data da sobrecarga mais para frente, para adiar essa data. E qualquer mínima atitude que você puder fazer, que nós pudermos fazer, mesmo que seja feita de uma forma imperfeita, seja reciclagem, seja evitar desperdício, reaproveitamento de recursos, tudo isso pode se somar com várias outras pessoas que também já fazem isso no mundo, e pode ajudar a criar um futuro para todos nós, inclusive para os mais jovens, que vão sofrer mais com isso. para finalizar aqui o meu discurso, eu queria ler uma colocação da diretora da WWF do Brasil, deixa eu só pegar aqui rapidinho, é a Gabriela Yamaguchi, e ela coloca o seguinte, os juros acumulados de décadas consumindo mais recursos naturais do que o planeta consegue regenerar, criaram um passivo socioambiental, temos uma dívida com as pessoas que foram vulnerabilizadas no processo histórico e econômico, e em especial os povos originários e as populações negras, e com a natureza que foi destruída. Não há nenhuma solução eficiente no mundo para captar carbono, além da biodiversidade saudável, em harmonia com as pessoas. Já temos a contribuição da ciência e do conhecimento dos povos originários para nos indicar que esse é o único caminho que precisamos trilhar. Era isso, gente, obrigada. Boa noite a todos, eu sou Bebete, e esta noite eu vou conversar um pouquinho sobre a importância das abelhas para a agricultura e para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Como essa conversa vai acontecer? Primeiro eu vou falar sobre a importância das abelhas de uma maneira geral, e depois a importância delas para mim. Em seguida, por que as abelhas estão desaparecendo? Na verdade, elas não estão desaparecendo, elas estão morrendo mesmo. E em seguida, finalmente, o que a gente pode fazer para salvá-las? Eu vou dar a vocês algumas dicas, algumas sugestões do que fazer para salvá-las. Então, vamos começar essa conversa. Eu posso dizer que as abelhas são de dois tipos, as abelhas com ferrão e as abelhas sem ferrão. As abelhas com ferrão são as abelhas, aquelas africanizadas, aquelas abelhas europeias, as que você tem medo, as que vocês acham que matam. São as apis melífera. As abelhas sem ferrão são as meliponas. Quem cria abelhas com ferrão, ou seja, a apis melífera, são apicultores em locais chamados apiários. Quem cria abelhas sem ferrão são meliponocultores em locais chamados meliponários. Eu já fui uma apicultora há muitos anos atrás, durante muito tempo. Já fui ferroada inúmeras vezes. Abelha com ferrão, ferroa, não pica não. Hoje em dia, eu sou uma meliponocultora. É recente, acho que eu comecei por volta de 2008, e tenho o meu próprio meliponário, meliponário Miss B. Miss B foi um apelido que me foi dado pelos meus alunos, e no ambiente escolar é assim que me conhecem, como Miss B. Muita gente me pergunta, Beth, Bebete, Miss B, por que abelhas? Por que essa loucura, essa paixão desvairada por abelhas? Eu respondo, elas surgem na minha vida, na minha infância. Desde criança, eu sempre gostei muito de flores, de plantinhas e de bichinhos. Dos bichinhos, bem especificamente dos insetos. Então, eu observava as flores, eu percebia que as flores recebiam visitas, principalmente de insetos, e aquilo me implicava. Eu queria saber o que é que aqueles bichinhos estavam fazendo ali naquelas flores. E por que que determinadas flores recebiam visitas somente de borboletas, outras flores de borboletas e abelhas, outras só de abelhas? Aquilo me estimulava a investigar. Então, eu observava, investigava e eu desenhava. Eu tinha um caderninho que eu desenhava as flores, os insetos, e eu anotava, eu registrava toda a minha observação e investigação. eu vivia naquele mundo paralelo a um mundo normal de uma criança que ia à praia, andava de bicicleta, brincava na rua. Já na faculdade, quando eu estava estudando biologia, eu novamente me deparou com as plantinhas, com os bichinhos, agora sou o que? Botânica e zoologia. No momento em que eu tinha que definir em que eu me especializaria, eu fiquei na dúvida. Eu vou ser o que? Botânica ou zoologa? É quando eu conheço o universo da ecologia da polinização. O universo em que essas duas áreas, botânica e zoologia, se combinam muito bem. Então, a ecologia da polinização, eu já fazia isso quando eu era criança, naquele momento em que eu observava e que eu anotava as minhas investigações e observações, eu já fazia a ecologia da polinização sem saber. Dentro desse universo da ecologia da polinização, o que me fascina até hoje é o papel que as abelhas representam como polinizadoras. Antes de eu começar a falar da importância das abelhas, eu queria só dar uma pinceladinha aqui em alguns fatos em relação, curiosidades em relação às abelhas e a maioria das coisas que estão aqui são perguntas que meus alunos me fazem. Então, eu vou começar. eles fazem assim, Miss Bee, as abelhas existem desde que você é criança, eu respondo, não, elas existem já lá desde a pré-história, mais de 125 milhões de anos atrás. Aí eles perguntam, Miss Bee, e quantas abelhas tem no mundo? Eu digo, cerca de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Daí eles perguntam, mas Miss Bee, como é que essas abelhas vivem? Elas têm pai, têm mãe, moram sozinhas? Como é que é esse negócio? Eu digo, bom, as abelhas, elas podem ser solitárias ou elas podem viver em colônias, elas são as abelhas sociais. Então, a gente tem esses dois tipos de abelhas, as sociais e as solitárias. Mais pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre as solitárias. Daí eles me perguntam, tem mel, em relação ao mel, quanto é que é, qual a quantidade de mel que uma abelha faz? Eu digo, cinco gramas por ano. Mas Miss Bee, quantas flores as abelhas visitam? Cerca de, pra um quilo de mel, cerca de cinco milhões de flores. Então, por dia, uma abelha é capaz de visitar trinta milhões de flores. E uma coisa, as abelhas sem ferrão, tem ferrão, tá? As abelhas sem ferrão, tem ferrão. Só que esse ferrão, ele é atrofiado. com o passar do tempo, com a evolução, elas descobriram maneiras outras de se defenderem e esse ferrão foi atrofiado. Ele está presente, mas elas não usam. Então, por que que essas abelhas, por que que as abelhas são importantes? Assim como a gente vai ao mercado pra comprar nossos alimentos, as abelhas também vão ao shopping. Só que nas flores, elas vão atrás dos seus nutrientes, das suas vitaminas, das suas fontes de energia. O pólen é a grande fonte de proteína, o néctar de carboidratos. Além de pólen néctar, elas também procuram por óleos florais e resina. Então, nesse momento em que ela vai ao shopping de flor em flor, elas polinizam. Em consequência, polinização, a gente tem a fecundação. Os frutos da fecundação são os frutos. Sem abelha, não tem polinização. Sem abelha, não tem fecundação. Sem abelha, não tem frutos. Sem abelha, não tem comida. Vou dar um exemplo pra vocês do tomate. Eu poderia falar aqui do morango, da moranga, da alfafa, da acerola. Enfim, vou falar do tomate. O tomate, a flor do tomate, o pólen da flor do tomate, ele fica preso lá dentro. A única maneira desse pólen sai é com a vibração que uma abelhinha chamada bumblebee faz. Sem ela, não tem tomate. A abelhinha bumblebee, ela gruda na flor e ela causa uma vibração que é equivalente à nota musical C. E aí, esse pólen sai. Na usência das bumblebees, o que o ser humano fez? Ele criou um vibrador portátil. agora você imagina uma plantação de tomate, você sai de flor em flor com o vibrador. Eu vou mostrar para vocês depois uma foto do vibrador. O que eles fazem às vezes, nas estufas onde tem as plantas do tomate, eles jogam um bando de bambubins e elas vão polinizar. Obviamente, vai ser uma polinização natural e o fruto terá uma maior qualidade, mais saboroso, etc. Uma outra importância das abelhas é a manutenção da biodiversidade. Quando a gente viaja, passa pelos campos e vê essas flores silvestres, a grande maioria delas é polinizada por abelhas solitárias. Às vezes, a gente pensa em abelha e acha que a maioria das pessoas que eu converso acha que as abelhas são só abelhas que produzem honey, honey bees. Não, de forma alguma. As abelhas solitárias elas são responsáveis por 80% de tudo que a gente come. pela polinização de quase 80% do que a gente come, ou seja, da produção agrícola. As abelhas combatem o crime. Aqui uma coisa bem interessante. Devido ao seu aguçar, o aguçar do olfato que elas têm, elas são capazes de perceber substâncias em uma bomba. Substâncias em determinado objeto que tem uma bomba, elas são capazes de perceber isso e os cientistas conseguem captar essa informação. E uma outra coisa que ela fornece é o própolis, que é um antibiótico, é um dos melhores, se não, o melhor antibiótico natural que existe no planeta Terra. Elas também usam o própolis, nós também usamos o mel, a cera, a toxina ou a terapia, é um tratamento que se faz com o veneno da abelha para doenças reumáticas. Antigamente, se pegava uma abelhinha, colocava na pele, no lugar onde doía e a abelha picava e aí ele agia o veneno. A geleia real, que é extremamente rica em vitamina E e as raíhas e os enxames para nós, criadores de abelha. Pois muito que bem. Ah, só uma coisinha que eu esqueci de falar na questão da biodiversidade sobre os macaquinhos e os macaquinhos da Amazônia que eles comem frutas, frutinhas que são polinizadas somente por abelhas. Então, na ausência das abelhas não tem frutinha, não tem macaquinho, o macaquinho morre desunfrido. Pois bem, muito lindo o macaquinho é esse daí, o acari ou o maca de cara vermelha, mas o seguinte, elas estão em apuros. As abelhas estão desaparecendo no Ministério Norte. Para nós, aqui no Brasil, elas estão realmente morrendo. Por quê? O desmatamento, as abelhas, principalmente as meliponas, elas midificam em ocos de árvores, em fendas, então, sem árvore não tem onde elas midificarem, não tem elas, some o habitat natural delas. As plantações de monoculturas e com isso vem os pesticidas, os herbicidas que matam o pasto ecológico, vem a falta de conhecimento, as pessoas, às vezes, por não conhecerem as abelhas, têm medo, matam, queimam as abelhas, às vezes, até têm boas intenções, mas, por exemplo, eles têm vontade de criar abelhas sem ferrão, mas pegam uma abelha que não é daquela região, nativa daquela região e leva para uma outra região. Por exemplo, eu sou do litoral da Bahia, eu crio o urussu nordestina, eu jamais posso levar minhas abelhas para o recôncavo, porque eu vou causar cruzamentos indesejáveis, isso causa mutação e os problemas são terríveis. E, por fim, o aquecimento global. O que a gente pode fazer? Uma coisa fundamental é que a gente entenda que as ASF, ou seja, as abelhas sem ferrão, elas são responsáveis por 40%, 90% de toda a polinização das espécies arbóreas. E, como eu falei antes, as solitárias são responsáveis por 80% de toda a produção agrícola. Para vocês terem uma ideia, 20 mil espécies de abelhas no mundo, 2 mil espécies de abelhas no Brasil, 1.500 espécies são de abelhas solitárias, somente 500 espécies são de abelhas que fazem mel. Então, o número é muito maior de abelhas solitárias, é considerável em relação ao número de abelhas que produzem mel, só que a visibilidade das abelhas solitárias é bem pequena. Então, o que vocês precisam fazer? Conhecer as espécies nativas da sua região, plantar flores, árvores que atraem aquela específica abelha, praticar jardinagem orgânica, criem abelhas na varanda da sua casa, plantem flores na varanda, no quintal, no jardim, no sítio, na fazenda, na janelinha do vovô, onde puder. Apoie os agricultores orgânicos locais, cumprem o meu local, torne-se um apicultor, uma apicultora, ou crie moradia para as abelhas solitárias. Essas são algumas coisas que a gente pode fazer. Então, preservar é fundamental, so be part of it. Esse pôster, eu roubei lá da NASA, do site da NASA, foi a diretora de arte, Jenny Merritt, que criou esse pôster. Tem um vídeo bem bacana, eu vou passar o link para vocês, onde ela explica a inspiração que ela teve para criar esse pôster, e ela também dá, ela explica com riqueza de detalhes cada elemento desse pôster. Eu recomendo, acho que será uma prática bacana para fazer do vídeo uma tradução simultânea e até consecutiva. Eu fiz as duas coisas com esse vídeo, eu dou o link para vocês daqui a pouco. So, on behalf of bees, save the bees, and, só para terminar, rapidinho, aqui é uma polinização feita à mão, caso, na falta das abelhas, as duas fotos de cima são pessoas literalmente em cima das árvores, polinizando cada flor manualmente com um pincelzinho, essa foto de baixo é do vibrador, substituindo a bumblebee, e aqui são exemplos de casinhas de abelhas solitárias que vocês podem ter em qualquer lugar, caso, na varanda, porque são esses lugarzinhos que elas moram, quando elas nascem, já nascem órfãs, as mães já morreram, e elas vivem sozinhas, mesmo, mesmo, mesmo. Pronto, era só isso. On behalf of the bees, thank you very much. Bom, então, boa noite, eu vou falar hoje com vocês sobre porquinho da Índia, então, eu vou falar um pouco sobre quem são esses animais, sobre a criação correta, sobre alojamento, e também sobre alimentação. Mas, antes de começar a falar sobre os porquinhos da Índia, propriamente ditos, eu gostaria de explicar para vocês por que eu escolhi esse tema tão peculiar. São dois motivos. O primeiro motivo, quando eu fui me preparar, busquei nos materiais do Toastmasters, e eles falam, sugerem que a gente fale um assunto que a gente conhece, para esse primeiro discurso. Então, eu escolhi um assunto que eu realmente conheço. A segunda razão, eu vou contar para vocês como tudo começou. Começou essa paixão por porquinho da Índia. Tudo começou quando eu queria ter um cachorro, e a minha mãe não deixou. Brincadeira. Na verdade, eu sempre gostei muito de roedores. Eu sempre achei eles muito bonitinhos. As mãozinhas, assim, a boquinha, com o dente sempre aparecendo, eu sempre achei muito fofo. E aí, aos meus 10 anos de idade, eu vi um porquinho da Índia pela primeira vez. E eu fiquei completamente apaixonada. Mas a minha mãe falou não. Só que dessa vez ela falou não de verdade. Foi então que no meu aniversário de 19 anos, um ex-namorado me apresentou com a minha primeira porquinha da Índia, a Nina. Foi aí que começou. Hoje em dia, eu tenho duas pênas, a Petúnia e a Amora. Então, agora, entrando no tema de fato, sobre quem são os porquinhos da Índia, eles são roedores nativos da América Central. Então, eles não são nem porquinhos e não são nem indianos. Eles podem chegar a ter 25 a 30 centímetros de comprimento e, diferente da maioria dos roedores, eles não têm rabo. Então, eles são bolinhas de pelo com patas. E eles são muito inteligentes. Eles aprendem truques, eles atendem pelo nome, eles são capazes de reconhecer o dono, são muito gentis, muito carinhosos. As minhas porquinhas me lambem, igual cachorro, de verdade. Então, o porquinho da Índia é um excelente pet, mas eles precisam de alguns cuidados especiais para garantir que eles vão viver uma vida longa e saudável. Então, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, o porquinho da Índia vive entre 5 a 8 anos. E o porquinho mais velho, que já foi registrado, viveu até os 13 anos. O hamster, por exemplo, vai viver 2, 3 anos. Então, é um compromisso sério. Você precisa estar disposto a cuidar desse animal para o resto da vida. Você precisa levar em consideração que o animal gera um gasto, o animal precisa de atenção. e um porquinho da Índia, especialmente, é um animal silvestre. Então, eles precisam ser atendidos, especificamente, por veterinários especializados em animais silvestres ou, então, em animais exóticos. Está disposto a fazer o compromisso? Ótimo, beleza. Então, você vai precisar ter o espaço adequado. Porquinho da Índia não é hamster. Porquinho da Índia não vive em gaiola. Eles precisam de espaço para correr, de espaço para se exercitar. sem falar que a grade da gaiola fere a pata do porquinho da Índia. É uma pata muito pequena para uma grade muito grossa, proporcionalmente falando. Então, o contato direto da pata nessa grade pode causar dermatite, pode causar torção e até fratura dos membros. Então, eles precisam viver em um cercado com espaço mínimo de 80 centímetros por 80. Então, um espaço muito maior que uma gaiola. Outro ponto importante, o porquinho da Índia é um animal muito sociável. Eles vivem em grupos, né? São animais que vivem em grupo na natureza. Então, se você for criar um porquinho da Índia, é interessante considerar criar pelo menos dois, já que um porquinho da Índia que vive sem companhia de outro da sua própria espécie, ele é comprovadamente menos ativo e menos feliz. Na Suíça, por exemplo, é ilegal ter um porquinho só. Você precisa comprar no mínimo dois para garantir o bem-estar do seu porquinho. Só que um detalhe extremamente importante é, sim, é interessante criar dois, mas não um casal. Assim como os coelhos, os porquinhos da Índia se reproduzem muito, muito rápido. Mas diferente do coelho e do hamster, em que o filhote é aquele, é uma bolinha cor de rosa, sem pelo, minúscula, o filhote de porquinho da Índia, ele nasce pronto, ele nasce com 10, 15 centímetros, ele já nasce andando, pulando. E cada gestação, a fêmea tem, no mínimo, dois filhotes. Então, vocês conseguem imaginar quão agressivo é o parto para uma fêmea de porquinho da Índia. Então, o recomendado é criar sempre dois do mesmo sexo, dois machos ou duas fêmeas. Não criem casais. Outro ponto muito importante é que porquinho da Índia é diferente do hamster, ele não pode ficar em contato direto com a serragem, nem com granulado de madeira, que é o que a gente está muito acostumado a ver. Nem pode ficar também com a patinha direto no chão frio, no piso. O ideal é que o chão seja forrado com os tecidos soft ou fleece, que são um material semelhante a uma manta, a um cobertor. Então, é importante uma primeira camada com esse tecido, uma segunda camada de um material mais absorvente, como toalha, por exemplo. Então, essa primeira camada o xixi atravessa esse material de forração, essa camada de forração e ele é absorvido pela toalha. Então, ele vai ficar sempre com as patas secas. No que diz respeito à alimentação, os porquinhos precisam ter tênis disponíveis 24 horas por dia. dente de roedor cresce diariamente, não é como o nosso dente. Eles precisam desgastar os dentes constantemente, por isso que o roedor está sempre mexendo a boquinha, porque eles estão desgastando os próprios dentes um no outro. Então, fora da natureza, o feno é o único alimento capaz de desgastar corretamente os dentes, os porquinhos da Índia. sem falar que eles têm 16 dentes. Quatro dentes ficam aparentes, são aqueles dois dentões de fora, e eles têm 12 dentes escondidos no fundo de uma microboca. Além disso, eles precisam ter sempre verdura, legumes frescos disponíveis diariamente. Eles podem comer também frutas, como aperitivo, petisco, duas ou três vezes na semana. Os alimentos mais indicados para esse consumo diário são pepino, berinjela, gilope, mitão, tomate, abóbora. Alguns alimentos, como a cenoura, por exemplo, devem ser dados em pequenas quantidades. Outros alimentos, como a semente de girassol, por exemplo, que é tão adorada pelos hamsters, não pode ser dada para porquinhos ainda de jeito nenhum. É um alimento extremamente perigoso e pode levar ao óbito do destino. Outro fator importante é que porquinho da Índia precisa de suplementação de vitamina C, senão eles podem desenvolver escorbuto. Existem rações específicas para porquinho da Índia no mercado que já tem vitamina C na composição. Na realidade, a ração não é obrigatória, ela é um suplemento, uma maneira de você complementar a alimentação e a nutrição do bichinho, mas a vitamina C é obrigatória. Então, se a ração que você dá para o bichinho não tem a vitamina C, ou mesmo se você não dá a ração, você precisa dar duas gotas de vitamina C, normal a vitamina C que nós tomamos direto na boca do bichinho todos os dias. E uma última particularidade de porquinhos da Índia é a secotropia ou a copofagia, que a gente chama carinhosamente de reciclagem de cocô. Alguns animais eles só conseguem absorver os nutrientes da maneira certa, a segunda é a digestão. Então, esses animais eles produzem dois tipos de fezes diferentes. As fezes tradicionais, descarte daquilo que não pode ser aproveitado e os secotropos. Eles têm uma coloração diferente e eles são ricos em nutrientes. Então, não se assustem vocês virem um desses bichinhos comendo as próprias fezes. É um hábito assim, um hábito completamente normal e completamente saudável. Faz parte da vida desses animais. Então, gente, eu gostaria de concluir meu discurso aqui, quinta-feira, quase às 10 horas, deixando essa imagem na cabeça de vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre o porquinho da vida. Obrigada. Tchau.